Ilha é uma raça de cavalo muito versátil, dócil, inteligente e rústica. Algumas das suas principais características são 1. Tamanho. Tem uma altura média de 1 metro e 50 e pesa cerca de 500 quilogramas. 2. Cabeça. Tem a cabeça pequena e leve, com fronte ampla, orelhas pequenas e alertas, e olhos grandes e bem afastados. 3. Pelagem. A pelagem mais comum é a alazã, que tem tonalidade avermelhada nos membros, crina e cauda, mas também pode ser baia, baio amarilho, castanho, preto, rosilho, entre outras. 4. Musculatura. É muito musculoso, com lombo curto e musculatura acentuadamente forte. 5. Andamento. Tem um andamento harmonioso, em reta, natural e baixo. É um dos cavalos mais rápidos do mundo em corridas de curtas distâncias, podendo alcançar a velocidade de 88 km por hora. Rada e partida. É capaz de fazer paradas bruscas e partidas rápidas. Vive entre 25 e 30 anos.